Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês aqui a saída maternidade da Alice que chegou, gente. Eu tô muito encantada com a saída maternidade. Queria mostrar pra vocês aqui e eu quero mostrar também outros recebidos. Mas antes de começar esse vídeo, antes de começar a mostrar pra vocês, queria pedir pra quem quer o de paraquedas aqui no canal, quem tá conhecendo o canal agora e já gostou, corre pra se inscrever no canal nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E pra quem não me segue no Instagram, corre lá pra me seguir também, porque lá vocês ficam muito mais pertinho de mim. Vou tá deixando o arroba aqui na descrição do vídeo. É só vocês correrem lá pra me seguir, tá bom? Mas enfim, é isso. Vou começar aqui mostrando pra vocês várias coisinhas fofas que chegou aqui pra Alice. Vou começar mostrando pra vocês aqui essa almofada de amamentação que a Lu enviou pra Alice. Olha que coisa mais linda, gente. Olha essas cores, olha esse tema, que coisa mais linda que eu escolhi. Então ela mandou essa almofada de amamentação e ela mandou também, gente, o ninho redutor, que eu tô apaixonada com o ninho redutor, cara. Olha que coisa mais linda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela mandou esse ninho redutor aqui. Olha, gente, que lindo! Que é o mesmo tema da almofada de amamentação, ó. Super combinou os dois. Olha aqui que coisa mais linda. Ele é bem grandinho, ó. Olha só pra vocês verem. E ele é muito lindo, gente. Eu tô apaixonada com o ninho redutor, cara. E tô apaixonada também com a almofada de amamentação. Ó, ela fez esse kitzinho aqui pra Alice. E além desse kitzinho aqui, ela fez outros mimos também. Ela mandou aqui, esses mimos aqui, olha. Mandou esse aqui pra Laurinha. Mandou esse daqui pra Alice. E ela mandou esse aqui pra mim, gente, pra amarrar de coque. Olha que coisa mais fofa. Ó, mandou os três igualzinho. Mãe e filhas. Ela mandou esse aqui. E eu tô super apaixonada com as coisinhas que a Lu mandou. Quem tiver interesse, tá fazendo o orçamento pra almofada de amamentação, o ninho redutor. Ela mexe com várias coisinhas. Eu vou estar deixando aqui o Instagram dela pra vocês correrem lá, seguir ela e fazer o orçamento de vocês, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o que a Cris enviou pra gente. Ela enviou aqui, gente, o kit de saída maternidade, que eu tô super apaixonada. E junto com a saída maternidade, ela mandou pra gente essa mala enorme aqui no tema elefantinho. Olha só pra vocês verem. Deixa eu mandar aqui pra eu mostrar pra vocês melhor. Ela mandou essa mala maternidade aqui. É uma malona mesmo, gente. É uma mala. Ela abre assim, ó. Ela abre assim. Aí ela mandou essa mala aqui, que ela é enorme, bem grandona. Muito linda. Olha aí o detalhe dela. Muito linda. E ela mandou também a saída maternidade. Vou começar mostrando pra vocês aqui. Olha que coisa mais linda esse macacãozinho, gente. Com esse coletinho. Olha só pra vocês verem. Ela mandou nesse tom rosa com cinza aqui, que é o tom que eu sou apaixonada. Olha. Esse daqui é o macacãozinho da saída maternidade. Aí ela mandou esse sapatinho aqui, gente. Olha isso, que delicadeza. Que coisa mais linda. Ela mandou esse sapatinho aqui da saída maternidade também. Muito lindinho. Olha isso. Ela mandou também aqui o lacinho da saída maternidade. Olha só que fofura, cara. E ela mandou a Amanda também, gente. Olha só pra vocês verem que coisa mais linda. Olha que diferente essa mantinha. O paninho dela é bem gostosinho. Aí ela mandou aqui, ó, bordada com o nomezinho da Alice. Ana Alice. No tema elefantinha. E olha esses detalhes. Olha esse laço que tem aqui. E tem esse formato de coração aqui, gente. Que dá um charme na mantinha. Enfim, essa daqui é a saída maternidade. Eu tô super apaixonada, gente. Porque é muito lindo. Então eu vou tá deixando aqui também o Instagram da Cris. Pra quem tiver interesse. Quem quiser fazer o orçamento. É só tá entrando em contato com ela, tá? Mas enfim, gente. Esses são os recebidos que eu queria muito mostrar pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o joinha pra mim. Se inscreve aqui no canal, quem ainda não for inscrito. E ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. Que eu tenho certeza que vocês vão amar os próximos vídeos. Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.